Oi, aqui, 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 Itaiane, ilustratora de bichinhos fofinhos e designer kawaii e Lorde da Pitae. E eu sou muito obrigada pelos 5 mil inscritos. Eu quero, eu quero 10 mil, 50 mil, 100 mil e muito mais. E eu prometi que faria um vídeo especial quando chegasse em 5 mil. Então, eu vou fazer um face review. Qual é a diferença entre review, review... O inglês sempre complicou a minha cabeça. Enfim, eu vou mostrar o rosto que vocês sempre pediram. Então, vamos! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4 e... 1, 2 e... Maisketbetter nevau... 2, 3, 2, 4... 2, 4, 3, 4 e... LIZ glam! Tchau. Tchau. Tchau.